Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Do canal do... Do Mamá. Hoje vamos falar de que, macarrão? Ah, não sei não. Aula de que? Português. Português. Você sabe falar português? Você sabe falar português? Você sabe falar português? Você tá ouvindo o que? Não, não. Não, presta atenção aqui. Você sabe falar português? Você sabe falar português? Sei. Como é que fala português? Por isso, é. É o que? Gracias. Isso é português? É. Isso é espanhol, macarrão? Fale uma palavra em português aí. Qualquer palavra. Ah, não. Não sabe falar nenhuma palavra em português? Não. Aí tá difícil, meu. Macarrão, bora aprender o português hoje. Você sabe o ABC? Aí, aí, é o... Aí, eu não vou cagar isso, não. Eu não vou falar, não. Ficou bravo, gente. Ficou bravo. Você não sabe o ABC, não, Macarrão? Eu vou ensinar. Não precisa ficar bravo, não. Dê um sorriso aí. Dê um sorriso assim, ó. Dê um sorriso assim, ó. Lá, dê um sorriso. Agora fale. Eu vou aprender português. Vou aprender o que? Par com o bêis. Par com o bêis? É. Vem lá aqui, vem aqui mais perto. Fale aqui pra câmera, bem perto. Chega aqui mais perto. Chega aqui, encosta a cara bem aqui perto. Vem. De novo? Vem, encosta aqui. Fale. Eu vou aprender português. Eu vou aprender português. Pronto. Fale. Eu estou... Chega aqui perto. Chega aqui perto. Eu estou decidido. Eu estou decidido. Eu estou decidido. Que hoje... Que hoje... Eu vou... Bora, bora. Chega aqui. Eu já falo, bora. Tem que fazer o juramento. Chega aqui. Eu vou... Eu vou... Me tornar... Me tornar... Um cara eficiente. Eu não vou falar isso, cara. Fale aqui, cara. Eu vou falar isso, não. Por que você não vai falar? Eu não. Você não é eficiente, não? Não. Tá vendo aí? Macarrão não é eficiente. Bora aprender o português, tá bom? Bora, não. Fique feliz primeiro. Você está estressado porque você está errando? Não. Não pode ficar estressado, não. Vá, bora. Do início. A... A, I, O, U... O ABC. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, L... Vá, fale. A, B, C, D, O, F... Continue. Faça o ABC. A, I, O, U... A, I, O... Essas são as vogais. E você errou ainda. Eita, vai morrer. Morreu. E o cachorro morreu com essa praça. É. Bora, Lugano. Dormindo, eu estou com sono. Você está com sono? É. Agora é a hora de aprender português. Você não quer... Macarrão, você mesmo falou para mim... Quanto horas na noite e você está querendo dormir? Pois é. Não estou lá, né? É, sim. Macarrão, você mesmo virou para mim um dia desses e pediu o quê? Para aprender a ler, não foi? Eu tenho um vídeo seu aqui gravado. Você tentando ler uma revistinha de Mari. Eu gravei esse vídeo. E eu estou tentando lhe ensinar português. E você está aí brincando. É. Eu quero lhe ensinar português. Você vai querer aprender ou não? Depois. Não. Você vai querer aprender ou não? Agora. Se for ficar botando para depois, depois você vai ficar desse jeito aí para sempre. Eficiente. É. Você não é eficiente, não é? Não. Por que não? Me diga aí. Me conte, por que você não é eficiente? O jornal. Eu estou perguntando por que você não é. Você sabe me dizer por que você não é? Você é eficiente. Eu sou eficiente. É. Você não é não? Não. Você é hétero? Não. Eu vou subir. Você está estressado? O mosquito lhe picou, foi? Não. O mosquito lhe deu uma picada, foi? É. Tu tomou uma picada, foi? Não, caramba. Não. E foi o quê? O mosquito lhe deu uma picada na bunda? Foi. Não foi, não? Não. E foi o quê? Quem foi que lhe deu uma picada? O mosquito lhe deu uma picada. Olha aí, o mosquito lhe deu uma picada. Mandou uma picada. Mandou uma picada aí. Ah, caramba, bora. Bora falar umas palavras aqui. Esquece o ABC. Vamos focar agora, sabe em quê? Em palavras. Sabe falar palavras? O quê? Você sabe falar palavras? Não. Não sabe? Isso que você está falando aí agora é o quê? A palavra. Então, você não sabe falar não? Sei. Então fale. Anticonstitucionalissimamente. Anticonstitucionalmente. Acerto. Muito bem. Fale aí. Cacto. Cacto. Muito bem. Ornitorrinco. Ornitorrinco. Onomatopeia. Onomatopeia. Olha. Falou. Crase. Crase. Muito bem. Dentiqueiro. Dictiro. Tá certo. Bora. Então, Macau. Fale mais uma palavra aí, vá. O quê? Você terminou de falar dentiqueiro? Ah. Como é dentiqueiro, então? Dictiro. Dictiro. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Você acertou. Agora, bora lá, Macau. Esse foi o primeiro vídeo do canal da série Aulas do Mamá, não foi? Hoje. Hoje foi aula de quê? De mamá. De quê? De pó? Português. Português? É. Muito bem, muito bem. Você, cada dia mais que vai passando, você tá se tornando o quê? Como? É eficiente. É eficiente. Eficiente. Você é eficiente? Não. Você é o quê? Você se considera o quê? Gente. Você é gente? É. Indigente ou gente? Gente. Indigente. É. Tá bom, então. Você quer encerrar por hoje o vídeo da aula de mamá? É. Então, bora fazer um resumo do que você aprendeu hoje. Você aprendeu o ABC? Já. Então, me conte aí, como é o ABC, vai. Fale, ABC. É, I, O, U, A, I, R. Já percebemos que o ABC você não aprendeu. O que mais você aprendeu hoje é as palavras, não foi? Oi. Fale aí, macarrão. Hoje foi aula de português. A, I, O, U, A. Aí são as vogais. Tô querendo o ABC. A, B, C, D, E, F, E, G, H, I. A, B, C, D, E, C, F, E, D. C, F, E, D. É, vale, né? Ó, macarrão. Não xingar. É, macarrão. Eu não xinguei. Aqui vai ser uma longa jornada pra conseguir fazer você aprender o português. Mas você tá se tornando cada vez mais eficiente. É. Então, vamos ter bastantes vídeos pela frente da jornada Aulas do Mamá. Tá bom? Toca aqui. Deixa que eu toco sozinho. É. Vá, se despece do pessoal. Não é assim? Aqui é o vídeo de Mamá. Vídeo de quem? De Mamá. Vá, fale aí. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Curta, se inscreva aqui no canal. E compartilhe. Curta, 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 ative. É o que? E conte o que? Curta, ative. É, muito bem. Compra, ative. É isso aí. Aulas do Mamá e Mamá não sabe falar nada. Muito bem. É, Mamá é eficiente. Tá bom, Lacarrão. Fale uma frase aí, pra terminar o vídeo. Uma frase simbólica. Boa noite. Essa é a sua frase? É. Não. Fale uma frase simbólica que vai impactar a vida de todo mundo. Como? Fale uma frase. Dê um conselho pra você. Um conselho. Fale um conselho pra alguém aqui. Me ajude. Ajudar com o que? Me compartilhar. Compartilhar? É. Esse é o conselho do Mamá. Então, quem não seguir, já sabe. Mamá vai ficar o que? Chorando. Isso aí. Chora aí? Chora aí pra gente ver. Não, chora aí. Dê uma chorada. Ué! Alô! Você vai se negar a falar eficiente? Mente-mente. Mente-mente? É. Consolante. Consolante. Fale uma palavra que você quiser aí agora. Qualquer palavra.